Aqui é o Washington do Guardi, coordenador do programa Guardi, que é o Grupo Unido na Ação de Resistência às Drogas. Esse ano nós tivemos grandes vitórias. Foi um ano muito árduo, muito dificultoso para realizarmos grandes trabalhos. Porém, tivemos grandes vitórias e aqui estamos comemorando mais de 14 mil atendimentos. Tenho que agradecer ao nosso prefeito Guti, agradecer aos nossos secretários de Segurança e de Educação, a toda a minha equipe Guardi Guarulhos, a vocês educadores, a vocês alunos e familiares. Nós queremos apenas agradecer e pedir para que Papai do Céu continue abençoando o nosso trabalho e a vida de todos vocês. Muito obrigado, até 2020! Obrigado, até 2020!